Ela chega, domina, vem no passinho do reggae, ela desliza Tirando, vem dançar, sorrindo sem parar, sou pouco sensual, coisa linda No passinho do reggae, a menina dança, ela dança no passão Equipe New Reggae Music, a top do reggae Pela benção, pela benção, a dança no passão Pela benção, pela benção, a dança no passão No passinho do reggae, a menina dança Pela benção, a dança no passão